Você tem ou conhece alguém que já teve vermes? Você sabe quando deve suspeitar desse problema? Então preste atenção que é disso que vamos falar hoje, parasitoses ou verminoses. A primeira informação que você deve saber é que no Brasil qualquer um pode ter vermes. Existe uma crença de que apenas pessoas pobres e que moram em regiões sem estrutura têm vermes, mas isso não é verdade. É correto dizer que algumas verminoses são mais comuns nesses ambientes, mas não significa que o resto da população, incluindo eu e você, não podemos ter essas doenças. Antes de explicar sobre os sintomas dessas doenças, eu preciso falar um pouco sobre o que são os vermes e como você pode pegá-los. O que são os vermes? O que é uma verminose? Os vermes são parasitas que infectam o trato digestivo, podendo causar diversas doenças. É o que chamamos de verminoses. Existem vários grupos de parasitas ou vermes. Dentre esses grupos, eu gostaria de destacar dois. Os protozoários, como as amebas e a giárdia. E os eumintos, como a tênia, a lombriga, o ansilóstomo, o oxiúrus e o esquistossoma mansoni. E como você pode pegar essas doenças? Esses parasitas habitam os intestinos das pessoas contaminadas. E na maioria das vezes, são eliminados nas fezes. Se essas fezes não forem tratadas adequadamente, que é o que acontece nas áreas de saneamento básico ruim, elas podem contaminar o solo, a água e os alimentos ao redor. A forma mais comum de contaminação é a ingestão do próprio ovo ou do próprio verme pela água contaminada ou por alimentos que foram contaminados com a água ou solo. Além dessa forma, existem outras formas menos comuns, como a larva do verme entrar diretamente pela pele. No caso do ansilóstomo, que é uma doença popularmente conhecida como amarelão, ou do esquistossoma. Se você esteve em ambientes com saneamento básico ruim, ou comeu alimentos mal lavados, carnes cruas, você está no grupo de risco para ter verme. Mas, afinal de contas, quais são os sintomas das verminoses? Quando você deve suspeitar que está com esse problema? Existem diversos sintomas relacionados às verminoses. Nos casos mais leves, você pode nem sentir nada ou apenas um desconforto. Dor incólica na barriga e, de vez em quando, uma diarreia eventual. Os casos mais graves são principalmente em duas situações. Pessoas que têm a imunidade reduzidas, como pessoas com HIV ou em tratamento de algum câncer, em pacientes desnutridos, e pessoas com uma alta carga parasitária, ou seja, muitos vermes de uma vez. Nesses casos, os sintomas podem ser perda de peso, diarreia profusa, que é uma diarreia abundante, e muitas vezes com sangue e desidratação. Esse é um quadro grave, e por isso você deve procurar um pronto-socorro para uma melhor avaliação. Além disso, que outros aspectos você deve reparar? Você está com coceira no ânus? Tem mais alguém ao seu redor com esse problema? Isso pode sugerir a presença de oxiúrus, um verme que deposita os ovos no ânus, especialmente à noite, e por isso causa coceira. É muito comum em crianças. Você comeu carne crua? Carne de vaca ou de porco? Comer carne crua aumenta o risco de contrair um parasita, especialmente a tênia. Você está com problemas no fígado, barriga d'água, nadou em lagoas com caramujos? Isso pode sugerir esquistossomose. Você está pálido, com anemia? As verminoses são uma importante causa de emagrecimento e anemia. Nos casos das crianças, nem sempre é fácil ver essa palidez. A queixa que deve levantar essa suspeita é a falta de energia. Entendido os sintomas, tem mais dois aspectos que eu quero chamar sua atenção. O primeiro é que as verminoses são mais comuns do que as pessoas imaginam. No Brasil, estima-se que 8% das crianças que frequentem escolas ou creches tenham algum verme. O segundo aspecto é a prevenção. As melhores maneiras para se prevenir contra verme são lavar as mãos após usar o banheiro e antes de cozinhar algum alimento, ou antes de sentar e comer. Lavar cuidadosamente alimentos que comemos crus, como frutas com casca, verduras e legumes da salada. Essa lavagem deve ser feita com água corrente e potável. E há os cuidados com a água. Fontes de água não tratada, como águas de poço, lagoas, rios, podem ocasionar verdadeiros surtos de parasitoses. Se a fonte da água não for confiável, procure usar água mineral embalada. Seguindo essas orientações, a chance de se ter uma verminose diminui muito. Se você apresentar algum desses sintomas que eu falei, ou mesmo ficou exposto às possibilidades de se pegar uma verminose, não deixe de procurar um médico, que no caso deve ser um clínico geral, um gastroenterologista ou infectologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, tornar você um paciente bem informado e auxiliar seu médico a realizar um diagnóstico correto. Você sabia que os nossos animais domésticos, cachorros e gatos, são hospedeiros de alguns desses parasitas e normalmente não desenvolvem sintomas nenhum. Portanto, não é adequado deixar os animais lamberem nossas mãos ou bocas. Após brincar com os animais, sempre lave suas mãos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.